E hoje a palavra do dia, na consequência de tudo isso, te traz um empoderamento. E eu vou fazer a leitura agora, é um texto simples, pequenininho, bom da gente decorar. Tá na carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 13, vamos a ela. Essa muita gente sabe de cor, quem não sabe, decora comigo. E eu digo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Vamos pensar um pouquinho nesse empoderamento. Você pode amar, você pode sonhar, você pode perdoar, você pode virar a página. Você pode se olhar, você pode se aceitar, você pode se amar, você pode amar ao próximo com o coração livre. Você pode todas as coisas nele. Talvez você fique hoje pensando, Cláudia, eu não consigo, eu não posso perdoar. Na nossa humanidade, não. No nosso jeito, não. Mas em Deus a gente pode todas as coisas. É Ele que nos transforma e é Ele que nos dá força. Vamos nessa? Aí a vida vai ser melhor. E podemos tudo!